Salve, salve rapaziada, aqui é o Dexin que trazer mais um vídeo pra vocês aí, continuando aqui a exploração aqui no mapa do Peru, então vamos estar aí continuando a nossa viagem aí, saindo aqui de Tintia até a cidade de Canete, como prometido no outro vídeo, no vídeo anterior, e vamos aí explorar mais um pouco esse mapa aí, que tá muito bonito, tá muito legal, legal mesmo, apesar de ter alguns bugs, mas é comum ter bug, e vamos aí, é isso aí, a opção ainda tá baixa, deixa eu aumentar aqui um pouco só, a opção da aqui, olha os ônibus aí, mostrei no outro vídeo esses ônibus aí parados também, a cidade aqui, falo um pouco delas, tenta retratar o mais próximo possível, das casas do Peru, né, e mais um quebra-mola aí, mas dessa vez eu tô mais ligado, outra vez quase que eu me arrebento, mas isso aí eu tô mais inteirado mesmo, então vamos aí, linda paisagem, essa mistura aí ficou bem bacana, asfalto, areia, e essas árvores aí combinou certinho com o cenário, eu ainda não tenho o nome do rapaz que criou esse mod, mas eu vou tá aí pesquisando, procurando saber quem é que fez, pra poder tá comentando aqui, né, o nome dele, e também deixando aí, é, como uma forma de agradecimento, o cara ter criado esse mod, né, porque demora, se perde tempo, é erros, acertos, é bug, aqui no caso ainda tem bug, mas nada que tira diversão, eu tô me divertindo bastante nesse mapa aqui, e espero que vocês aí curtam também aí esse mapa, e é isso aí, olha que loucura essas dunas aí, muito bonito, olha paisagem, um lado só areia, do outro lado só areia, olha que louco, tá muito bonito, show de bola, olha esse paredão aí de areia, muito, mas muito top mesmo. Acelerando aqui, pedágio ali, opa, pedágio, pedágio no deserto. Uma câmera de fora, pra vocês verem aí, muito próximo, muito bonito ali o mar, opa, valeu a pena aqui, na estrela, mas, de boa. Continuando aqui, essas bananeiras, sei lá, se é bananeira, acho que é bananeira, essas plantas é típico da, 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 daqueles países lá do oriente, Arábia, não sei se no Peru tem tipo de ar, não sei, mas até que é uma planta interessante, bonita, tem as folhas lá, parecendo as folhas da bananeira, sei que tá muito top, aí uma favelinha na beira da estrada, uma parada de ônibus, parece ali, entendi bem, mas é isso aí. Olha, tá muito bonito, tem as folhas da estrada, tem as folhas da estrada, tem as folhas da estrada ali, parece que tem um restaurante à beira da estrada. E aí, vamos lá estudar aqui, vamos lá estudar aqui, vamos lá estudar aqui, vai a galera, Trameli, Trameli, vou dar de faixa aqui, esse caminhãozinho tá carregando a Trameli, tá meio, meio lento. Trameli, Trameli, é um mar de deserto. Vamos lá conferir no GPS, eles estão mais tão perto. Tem que rodar um pouquinho ainda. Vamos deixar o GPS aí, mesmo ele ficando meio esquisito assim, mas vamos deixê-lo aí. Eu esqueci de instalar o GPS na minha scanner, então vou usar esse aqui tradicional aí, do Euro Truck mesmo. Parece uma favela grande aquilo lá. Vamos ver ali, né? Top. Parece nem mais demais essas favelinhas quando você tá chegando na cidade. Grande, primeiro aparece as favelinhas e depois aparece a cidade. Legal, legal. Uma cuidado aqui pra não bater. Show de bola, hein? Tá muito massa. Vamos lá, seguindo aqui. Vamos lá, aqui da POSPAD. Eita, que arretona, viu? Um monte de copos tá retornando. 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 Acabei batendo caminhos no atrás. No carrinho. Hehe. Obrigado. Tá quentinho, surgiu algumas grana aí, legal aí a interação da grana, do verde com o seco das areias. Olha aí, aquela montanha que a gente viu de longe, bem pertinho dela, massa. Olha só. Caminhão de boi ali. Subindo, subindo. 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 ... Hum... Fez 23 por hora… ... É, muita velocidade. Ah, aquele hoje já tem água. Está bem perto eu acho, estamos chegando, estamos chegando na cidade de Canete. Vamos dar uma revivida aqui. Vamos começar a chover, legal. Canete, descoberta. Nossa! Vamos lá. 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 até Canete e a gente vai subir daqui deixa eu ver aí próximo vídeo nós vamos subir de Canete até a cidade de Lima né vou marcar aqui de uma vez marcar aqui dentro da Tramere que vai ser o nosso nossa última viagem subindo aqui pra cima depois nós vamos descer de Ica nós vamos até Nasca de Nasca até Txala e de Chala nós vamos finalizar em Camanã onde nós finalizamos aí o mapa do Peru que são poucas cidades, sete parece né e é isso aí as viagens são gostosas as ruas são legais, bacanas rápidas tô curtindo muito é isso aí pessoal obrigado aí por estar assistindo acompanhando aí no meu canal e se inscreve aí e dê aquela curtida pra dar uma posta aí porque o canal aqui é de vocês não é meu não é de ninguém é de vocês eu simplesmente crio os vídeos e posto lá pra poder compartilhar com vocês e não tem interesse em lucro e nada inclusive meus vídeos se tiver muito que tem é publicidade pra poder ganhar alguma coisa se eu não me engano são os três por aí realmente eu não gosto aqui é fama e nem nem lucro com isso o que eu faço eu faço o que eu gosto gosto de fazer vídeo gosto de gravar gosto de estar compartilhando alguma coisa legal aí pra galera e sem interesse em nada sem sim lucrativo em nada beleza e o que eu peço mesmo é que você dê a curtida e se inscreva aí no canal pra poder tá incentivando aí a gente a fazer mais mais vídeos e a fazer mais conteúdos novos pra vocês é isso aí abraço do deck tudo com Deus e um ótimo ano